Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estou aqui pingando de som, está um calor danado. Por que? Além do calor, estamos aqui fazendo o que tio? Hello, vamos partindo para a Bahia e para Salvador. Salvador não. Segura, Salvador. Estamos aqui em uma excursão de família. Família Buscafé. Está aqui o dono da caravana. Dona da caravana. Estamos aqui saindo, é 11 da noite. É o seguinte, é uma excursão em família. O povo alugou este ônibus aqui. Alugou. Tem mais bagagem do que gente. Não, tem muita gente também. Tem adultos, crianças. Então nós vamos agora começar essa viagem. São mais ou menos 10, 12 horas, não sei ainda. Para poder chegar em Porto Seguro Bahia. Está hidratando, tio? Já está se hidratando? O povo já está se ajeitando ali em cima. Todo mundo, a família inteira. Família assim, um pouco minha e um pouco da minha prima, né? Que é os parentes lá do marido dela. O cooler ali, ó. Ó o Chivo levando o cooler. Cheio de que, gente. Chá de cevado, né? Cházinho cevado. Então, é isso. Vamos lá nessa viagem. São quantas horas? Doze horas. Doze horas. Doze horas. Doze horas aqui de Vila Velha, Espírito Santo, até Bahia, Porto Seguro. Então é isso, gente. Vou mostrar para vocês um pouco dessa aventura e família. Família Buscapé. Vou mostrar depois se o povo vai dormir. Porque já são dez horas da noite, mais ou menos. Vão chegar lá, então, são doze horas. Dez da manhã, onze. Tem uma parada ainda pela manhã. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí, tá bom? Mais uma aventura aí compatível no Brasil. Só mostrando que a gente pensou assim. Que quando os motoristas chegassem, você ia pensar assim. Gente, vocês estão indo fazer um passeio? Ou vocês estão indo de mudança para lá, né? Mas não. Até que coube tudo. O ônibus é grande. Leito total. Vou mostrar para vocês aí por dentro. O ônibus é da Marlin Azul. Vamos entrando aqui no Buzú. Família Buscapé reunida. Vamos procurar aqui meu lugar. Vamos procurando aqui o lugar. Se duvidar, ela consegue. 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 Primo, tia, todo mundo aqui. A família inteira reunida. E aí? Vamos procurar. Bora! Bora! Cadê meu lugar, mãe? Não tem. Não tem? Não tem? Então vou pedir meu reembolso. Não tem o quê? Lugar para mim. Claro que tem. Olha lá sua poltrona. É, olha lá. Você ainda vai com cooler. Com cooler perto do banheiro. Open bar. Open bar. Open bar. Obrigada, prima. Open bar, tá? É com open bar. Tem open bar e ainda perto do banheiro. Então, bora seguir viagem. Gente, ó. A primeira parada que nós fizemos, aonde? Hoje eu mostrei com vocês aqui no canal, né? Parada de Vila Sul. Mas, parada realmente porque agora de madrugada tem essas aqui, ó. Vários caminhões parados. O pessoal se preparando aqui para sair. Tem que fazer Mercedes. Ó. Outro Mercedes aqui, ó. Tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, tudo já parando. Fazer uma pausazinha, comendo alguma coisa. Ou indo no banheiro também. Tem outro escane aqui, ó. 113. Ó. Olha lá, ó. Tem mais dois ali. Tem um pausa. Caminhões desligados. Então, paradinha de Vila Sul. Como podem ver, caminhões parados aqui. E agora partiu, né, gente? Partiu aqui. Até chegar na Bahia. Tem muita parada ainda, ó. Ó o movimento. Olha ali. Vou mostrar para vocês aqui de frente, ó. Tá vendo aqui, ó. O povo parado. O povo parado. Ali também, ó. Caminhões. Vou pegar só mais um pouquinho para cá. Esse é o ponte. E... Nosso buzu aqui. Estacionado. Então, é isso. Vamos continuar aqui nossa viagem. Vamos continuar aí nossa viagem. Outro aqui, ó. Passando, ó. É muito caminhão, gente! E é isso, gente. Vamos continuar aqui. Aí, aqui com a saudade de caminhão. Aí, ó. Atrás de mim. Vai lá, Fih. Pega o caminhão e vamos embora. Bora, bora, né? Bora. Fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Trabalhar. Tem que se divertir agora. Agora é se divertir. Ó o outro passando aqui, ó. Né? Aqui o movimento é grande. O fluxo é grande. Agora, bora continuar a viagem. Bora com a Porto Segura. Já é bom dia. Estamos aqui em Itamaraju. Já estamos na Bahia. Paramos aqui no Posto Flecha. Vamos ver se dá pra ver ali, ó. Posto Flecha. Alguns caminhões ali fazendo, ó. Opernoite. E a gente vai continuar um pouco mais até nosso destino. Então, agora, gente, já estamos na Bahia. Agora, vocês só vão ver filmagens agora quando a gente chegar realmente no nosso local, né? Onde a gente vai ficar hospedado, a galera inteira. Somos em 27 adultos mais ou menos. Eu acho que é isso. Não tenho certeza. Então, paramos aqui só pra dar aquela última paradinha antes de chegar lá no local. Então, é tipo assim, né? Agora, vocês aproveitem aí os próximos vídeos pra gente ver o que vocês vão ver de interessante aí nessas próximas imagens. O que nós vamos fazer, se tem passeio, se o lugar é legal ou não. Aí, fiquem atentos aí pra mais essa viagem aí com a gente, tá bom, gente? Então, beijo e até o próximo vídeo. Aguardem cenas dos próximos capítulos e, com certeza, com imagens bonitas, né? E lugar legal. Vamos lá. Bahia. Estamos aqui. Baianos. Uh-uh. Tocarajé, hein? Ah, que legal, ó. Então, é isso, gente. Beijo! T개�calê. Tchau.